Opa, aqui é o Sheen, bom galera, esse vídeo aqui vai ser sobre a Nyx, mano Faz tempo que eu não trago um vídeo com ela, foi um dos primeiros vídeos do canal Foi o primeiro, né, vídeo do canal Mas antes, galera, pra quem não me segue na Twitch, eu tô fazendo umas lives Já fiz umas duas lives já Tô tentando trazer live todo dia da semana, tá galera? Então segue lá pra quem tá seguindo, quem quiser, né Enfim, mano, Nyx, velho Aí, achamos a partida Deixa eu ver contra quem Contra o Coffee Guy, mano Coffee Guy Mano, a Nyx é da hora, tipo, eu acho o speed dela muito, muito bom Eu aumento o speed, né, a minha extência, a velocidade Eu curto a Nyx, Nyx foi meu primeiro main, né, velho De foice, assim A minha história com a foice começou com a Nyx, né, mano Nyx é muito nostálgico pra mim Então, é, velho, Nyx Deixa eu ver, eu tô já vermelho já, mano Ai, morri, tru, ah não, morreu Tá, nossa Era pra ter saído, tru, não Calma Nossa, eu vou morrer, velho, esse cara, gente Muito damage Tá E aí, galera Pegando ali Sidesig de Nyx Sidesig de Nyx é, de pistola é muito boa É muito boa, curta Ai, caramba Não, vou morrer, galera Nossa, velho, que cutucão Foi, é Meu troll é de De rame é chatinho Não, é de rame aí sim é chato Porque dá muito dano Aê, morreu Mano, essa neutro Neutro Seag, velho Quando é bem usada, velho Ajuda bastante, tá ligado Mano, meu dodge não foi como assim Nossa, velho, que damage Eu ajudei nele Tá, bora Tá, jogada Meu Deus, velho, quase peguei Era pra ser o tru, velho Não foi Não fiz errado Ai, mano Nossa, se for o tru Tipo, é, velho Não é tru, tá ligado Mas foi muito rápido Do que eu não consigo ver Acho que dá umas três Dá o de mim, sei lá Mano, o Nyx em si, velho Em questão de blaster, velho É muito da hora também, velho Por causa da blaster Tipo, tem Um tru muito foda, né, velho Que é aquele lá do recovery Dá um light recovery Dá um light dash recovery É um dos tru Que eu acho muito OP, velho Tem três tru Acho que eu acho OP no No brohado, eu acho Tem o down light Ser De hammer Que é muito Muito OP, mano Na moral Deixa eu ver Acho que é a uma que tem mais tru, velho Ou é arco Ou é pistola Não sei, mano Porque pistola tem uns truzinhos bem chat Tá ligado? Que dá muito damage Aí, mano Foi isso, né, mano Foi isso Foi isso Muito boa, velho Opa Calma Ai, calma Ah, mano Fiz errado Calma Morri Nossa, velho Mas dei muito dano nele Ele tá conseguindo estoque vermelho já Aí, morreu Não morreu Esqueci que tem bastante death, né, mano Aí Mano Sai de sig E dá um sig de foice É muito bom, velho Na moral A neutra é boa Mas tem que ser muito preciso Tá ligado Por isso que eu não gosto tanto Ah, velho Fiz errado Tem que dar um reverse Eu não tô Sabendo dar Sabendo Não Saber eu sei Mas eu errei Mano Quero dar um ataque nele Aê Nossa, ela não pegou Mas enfim Spamando de nix Nossa Bora Ai, galera Eu falei que eu não trouxe o vídeo com o nix Mas Os dicas úteis que eu fiz foi com a nix Mas eu sei que vai ser jogando com ela, tá ligado? Vai ser diferentão também Não diferentão Vai ser com a nix Tá ligado? Mas Acho que também Acredito que vai ser da hora também Tá ligado? O louco, velho O cara tá me lendo Aí Tá Mano Ai, não Não, não Por favor Ah, morri, velho Não Tá, agora Vamos Tá Morreu Aí Vamos dar um light Jump Dp Dynarmid Tá Tá Beleza Já tô Laranja Já veio Calma Já veio Cadá Ô louco, véi Que que? Que que foi isso, mano? Ele tacou a arma Foi um bait, certeza Não Eu retruo, galera, não Tá Nossa, véi, tá dificilzinho, véi Ae, volta mais um Volta mais um Nossa, véi É uma boa parte, tá ligado? Tá Beleza Nossa, véi Ele deu uma siga, deu uma siga Meu Deus Eu sabia que ele falava alguma coisa desse tipo Porque eu tava vermelho já Era óbvio, mas não era óbvio pra mim Tá Aí, mano GG, galera Esse aí foi tipo um 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 troll, tá ligado? Eu fingi que eu ia dar um Um GP Não um GP Mas tipo Eu dei um guarda de canção e Eu trouxe aí Enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Foi com a Nyx, né E tamo junto então Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau